É ICETE, é ICETE, é ICETE, é ICETE Manda pra ela, atenção trozabec Falou que tava apaixonada, se iludiu sozinha Que meu pau era dele e a chota dele era minha Pegando meu pau e lab, 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 lab Pega no meu pau e lab, 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 lab Ei ICETE, cara, meu Instagram tá a milhão Sou o cara do momento, as puta quer se envolver Pra ganhar engajamento, tô tacando dentro Eu quero é que se foda Eu tô tacando dentro Eu quero é que se foda Até bucetinha eu tô comendo no arroba Até bucetinha eu tô comendo no arroba Chegou o verão, tá gostosinho Chegou o verão, tá gostosinho Vou botar meu pau no gelo Pra ver tu chupa todinho Vou botar meu pau no gelo Pra ver tu chupa todinho Tá gostosinho Vou botar meu pau no gelo Pra ver tu chupa todinho Vou botar meu pau no gelo Vou botar meu pau no gelo Vou botar meu pau no gelo É ICETE, é ICETE, é ICETE, é ICETE Manda pra ela, atenção para o Zabec Falou que tava apaixonada, se iludiu sozinha Que meu pau era dele e a J é dele Pega no meu pau e labi, 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 labi Pega no meu pau e labi, 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 labi Pega no meu pau e labi, 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 labi Ei 7 cara, meu Instagram tá a milhão, sou o cara do momento As puta quer se envolver, pra ganhar engajamento Tô tacando dentro, eu quero é que se foda Eu tô tacando dentro, eu quero é que se foda Até bucetinha, eu tô comendo no arroba Chegou o verão, tá gostosinho Chegou o verão, tá gostosinho Vou botar meu pau no gelo pra ver tu chupa todinho Vou botar meu pau no gelo pra ver tu chupa todinho Chegou o verão, tá gostosinho Vou botar meu pau no gelo pra ver tu chupa todinho Vou botar, vou botar, vou botar o pau no gelo Vou botar, vou botar, vou botar o pau no gelo